Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos aí para o último vídeo da série E eu matei o Ramon, estamos aí no aquecimento, está 7 a 2 para o Ramon E nós vamos ter pimentinha para comer aí, infelizmente Será que ele vem na faca? Aí não, né? Só para aquecer Então vamos lá, então vamos lá Partida iniciando Só para aquecer A primeira partida é eco É porque você não compra arma para poder economizar Nossa, comprou a granada, ainda bem que foi essa Se fosse a outra ia tomar um dano Ah, mentira Mentira, pô, tudo planejado Sei Sei Opa Aí depois eles compram, acho que uma pistola Não, uma pistola, não Comprou uma submetradora da baratinha Isso, vou Columizar aqui no dinheiro Eita Aí deveria ter comprado uma arma boa Vamos ter que ficar bolado não Columizar aqui no chão Eu joguei o smoke errado A bomba foi plantada Ah Ah, plantei a bomba, cara Deixa eu correr Quase me matei Cadê o kit? Como faz para desarmar essa brocaria? Não sei, acho que é G Esperta G Não Como que eu desarmo isso aqui? Ah não, não vale Opa, opa Ah, é o E, velho Ah não, não valeu Isso, velho Que sacanagem, velho Que sacanagem Agora foi sacanagem Agora Eu não consigo parar de rir, cara Você está com a incendiária Essa foi sacanagem Vem Essa foi sacanagem sua Vai a cabecinha aí Não Ah, para de campeonar Eu quero brincar Você está campeonando Eu vou ser aí de cima Eu não Vou nascer lá em cima Ah Yes Vamos ficar mais contigo não Morra, morra Vamos para as kills Vamos, vamos 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 O que é isso, velho Nem nasci ainda Essa foi na orelha, hein Nem nasci ainda Essa foi na orelha Estamos bons para ir Coloca em flashbangs Tá rico, né Ganhando todas as partidas Eu não Não Pode comprar e descomprar Todas as armas Granadas Cansou? Hã? Cansou de atirar em vão aí? Não Ué, acertei Eu também Eu vi o sangue saindo ali Brincadeira, cara Eu estou tomando uma coça Não posso brincar nesse modo, não Eu sei desse modo Deve ter feito mais vezes nele Não Não Gostei não O que é isso, rapaz? O que? Violência Que violência foi essa? Comprar uma granadinha, né Costuma dar bom Ai, nada Opa Empatei? Será? Não sei Acho que foi Puta vida, velho Estou mudando a granada, não? Não Um tiro só A granada Estourou aqui, ó Está de sniper, né Se marcetei com a arma Você está só na sniper, né Claro Você não tomou a flashback? Não Você estava mirando para mim Que mentira Vou trocar de arma para você não chorar Ah, sei Estou pronto Esta é a Zona de fire Como que você me matou? Ah, rapaz Esta aqui é reflexo Ah, para Mentira, Ramon Eu sou a Nice Aqui embaixo, porra Aí Eu estou aqui embaixo também Aí Eu estou aqui embaixo também, ué Então vem Agora vai Vamos fazer isso e voltar No tempo para o Chow Deploiando o decoito Está tirando para onde? Ah Ui Ponto decisivo, hein Ui É, eu vou levar todas Nessa daqui Será? Fazer que nem você Campeará Ah, é nada Velho Essa bombinha Ia matar, hein Ah Yes Ah, perdi Yes Bom, galera Fechamos então Esse desafio 7x3 pro Ramon E deixe sua opinião sobre Qual jogo você quer que a gente entre em desafio E qual será a prenda Ser paga, ok? Então, até a próxima Fui!